Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu e minha casa serviremos ao Senhor Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra Rezemos juntos a couraça de São Patrício Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fala de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías Capítulo 55 Dos versículos 10 ao 11 Isto diz o Senhor Assim como a chuva e a neve descem do céu E para lá não voltam mais Mas vem irrigar e fecundar a terra E fazê-la germinar e dar semente para o plantio E para a alimentação Assim a palavra que sair de minha boca Não voltará para mim vazia Antes realizará tudo o que for de minha vontade E produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la Salmo responsorial Retirado do Salmo 64 A semente caiu em terra boa e deu fruto Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura Rios de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria A semente caiu em terra boa e deu fruto Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 8 dos versículos 18 ao 23 Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente Nem merecem ser comparados com a glória Que deve ser revelada em nós De fato, toda a criação está esperando ansiosamente O momento de se revelarem os filhos de Deus Pois a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua livre vontade Mas por sua dependência daquele que a sujeitou Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção E assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus Com efeito, sabemos que toda a criação Até o tempo presente está gemendo Como que em dores de parto E não somente ela Mas nós também Que temos os primeiros frutos do Espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando a adoção filial E a libertação Para o nosso corpo Reflexão Na leitura do livro do profeta Isaías Capítulo 55 Dos versículos 10 a 11 A profecia de Isaías Diz que a palavra que sair da boca de Deus Realizará tudo o que for de sua vontade E produzirá os efeitos que ele pretendeu a enviá-lo O profeta está anunciando a eficácia da palavra de Deus E usa a imagem do ciclo da água Assim como a chuva e a neve Que caem na terra realizam os efeitos desejados Também a palavra proclamada Tem sua eficácia nos corações humanos Onde é acolhida Chegada a plenitude dos tempos Galatas capítulo 4 versículo 4 Deus enviou a sua palavra Que se fez homem Para abrir-nos o caminho da salvação E nos introduzir no seu reino Colossenses capítulo 1 versículo 13s Ele é a palavra viva e eficaz do Pai Que não retornou de mãos vazias Realizou a nossa salvação E abriu para nós as portas do céu Fechadas pelo pecado de nossos primeiros pais Jesus realizou o que seu nome significa Deus salva No evangelho de Mateus capítulo 13 Dos versículos 1 ao 23 Jesus comparou o crescimento do reino Ao desenvolvimento da semente lançada na terra A parábola apresentada por Jesus Quer evidenciar que a mesma semente Lançada em diversos tipos de terreno Pode apresentar resultados diferentes O diferencial para o desenvolvimento Ou não Da semente E a sua produtividade por grão Será a qualidade do terreno Esse terreno É uma imagem do coração dos ouvintes O anúncio da boa nova da salvação É o mesmo Assim foi com a pregação de Jesus Os publicanos e pecadores acolhiam Os fariseus e os escribas Criticavam a Jesus Lucas capítulo 15 Dos versículos 1 ao 2 O mesmo ocorreu com a pregação dos apóstolos E também hoje com a pregação da palavra pela igreja Mas e quanto a nós? Será que estamos preparando em nossos corações Terra boa para colher a semente do Evangelho de Cristo? Quais os tipos de fruto que pretendemos produzir? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia E aí Chegou Oン E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.